Música O que é isso? O que é isso? Isso vai ser. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou sendo raisede por muito tempo. Bem-vindo à Nova Legend. 5 segundos até o inimigo chegará à base. Smash them! Come on, friends. Eu vou fight! Cri-de-dive-fet. Inglater a base. Anti-venom. Parece! Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Isso é diferente. Não importa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL